Já de volta do nosso comercial, ela está toda linda, maravilhosa aqui, que tem os cabelos negros lindíssimos, bem tratados, bem cuidados, é claro, sempre com produtos de manipulação da Laborderm. Boa noite, Jô. Tudo bem? Boa noite, Camille. Tudo bem e você? Bem. Você cuida dos seus cabelos com os produtos da Laborderm? Cuido, cuido. Eu aprendi a usar o nosso shampoo de jaburandi, que é excelente. Eu já ouvi falar disso, que é espetacular. Maravilhoso. Ele, além de ajudar no crescimento, fortalecimento, ele também, eu percebo que ele encorpou os fios no meu cabelo. É isso que nós queremos, né? O cabelo mais cheio. Exatamente. Mais resistente, né? Mais resistente. Mas podem fazer o uso tranquilamente, que vão amar. Exatamente. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, como eu já falei pra vocês, é cabelo. A queda de cabelo, gente. Possíveis causas e tratamento. O que pode causar a queda de cabelo? O que podemos fazer para evitar? Tem como tratar queda de cabelo? Se não tem, né? Se não tiver, se o ralo do banheiro agradece, né? Porque é ele que mais tem cabelo. Vamos falar, então, sobre a queda. Vamos lá. Deixa eu pegar a primeira pergunta aqui, pra gente não perder nada. O nosso tema, então, é a queda. O que pode causar a queda de cabelo, né? Tanto do homem quanto da mulher. Tem pessoas que, tem homens, eu vou falar que cabeludam até os 20 anos e logo começam a perder todos os cabelos e ficam simplesmente sem cabelo. Sim. O homem é um pouco diferente da mulher, né? Por quê? Envolve muito o fator hereditário. É sério? Já reparou que às vezes tem o pai que ele é calvo e a mãe geralmente tem bastante cabelo. Se você tem uma filha mulher, dificilmente ela vai perder os cabelos. E se você tem um homem, a tendência dele já é puxar. Essa calvície. Não é 100%, não. Mas é assim, é mais fácil, tá? E homem usa muito boné que deixa os cabelos ali sem respirar, suado. Porque na vida tá por o cabelo e fica úmido. É, e mulher é mais difícil usar boné, né? Verdade. O gel. Tem uns homens que gostam ali de passar o gel todo dia, né? Pra deixar o cabelo durinho, com aquele aspecto bonito, né? Molhado. Molhado. Isso. Tem que maneirar aí também, né? Tentar procurar outras formas de deixar esse cabelo mais bonito, só que o mais natural possível. As mulheres envolve ali amamentação, envolve fatores hormonais. Acredito que a maioria das mulheres, pelos afazeres que nós temos, além de trabalho, casa, conciliar tudo, nós temos uma parte mais assim, preocupante, cansativa, né? Também ajuda muito pra essa queda de cabelo. É, algo também que nós não devemos fazer, principalmente as mulheres, prender o cabelo molhado. Além de aumentar a queda dos fios, ainda pode provocar apreciamento de caspa, fungos. Então, tem que cuidar. Nossa, gente, é isso. É, às vezes você lava o cabelo, aprende rapidinho pra fazer alguma coisa. Tenta não fazer isso. O ideal do cabelo também é deixar secar ao natural. Nós acabamos muitas vezes. Então, eu tô ralada. É. Sempre no secador, sempre. No secador. Aí, o que nós temos que fazer? Ai, Jojo, eu tenho que usar o secador todos os dias. Nós podemos usar aqueles hidratantes próprio pro térmico, pro quente. Então, vamos ter que cuidar muito com isso. Usar ali um creme reparador já pra aguentar o secador todos os dias. Ou um dia sim, um dia não. Tem que ter esse capricho, né? E também cuidar com o banho. Vamos voltar ao assunto da água quente. Ah, verdade. Porque a água quente, ela resseca o couro cabeludo. É onde aumenta também a queda dos fios. Meu Deus. E lembrando também, você falando da queda, na gestação, né? Ou quando, pós-parto, a mulher tem uma queda de cabelo muito grande. Tem, tem, tem devido... Muitos falam que é devido à anestesia. Outros falam que é devido você ali, na gestação, você fica bem restrita com os nutrientes, que a maioria passa pro bebê. Então, tem vários fatores. Então, ah, Josi, é só motivo da anestesia? Não. É uma junção. Aí, a mulher começa a amamentar, é onde o leite dela vai com os nutrientes pro bebê. Aí, tem que fazer a reposição, sim, né? Procurar o médico ali pra estar orientando na vitamina, nos minerais que vai estar tomando. Ai, gente. Eu lembrei disso quando você começou a falar de queda, né? Então, tem todas as causas. Mas, lembrando que tudo que nós estamos falando aqui, da queda de cabelo, Laborderme está preparadíssima pra manipular aquilo que você precisar. Agora, vamos imaginar. Eu tenho queda de cabelo. É claro que o meu cabelo cai, né? Eu lavo todos os dias. No verão, até duas vezes por dia. E que não é bom, né? Não, não pode. Não pode, não. Porque daí você mantém essa raiz úmida. Úmida o tempo todo. O tempo todo, né? E daí você vai dormir com o calor danado que faz, né? É. De 30 graus à noite, 35 graus, Até o couro cabeludo está úmido. Então, está sempre úmido. Por isso a queda de cabelo. Por isso. E aparece também, começa a aparecer os fungos, né? Aquela massinha de quando você passa a unha, Ela fica grudadinha nas suas unhas embaixo. Molhadinha, né? Que lá é fungos. E tem que ser tratado. E aquele ali, ele é o... Assim, um dos maiores que afeta a queda de cabelo também. Uma das principais causas. Meu Deus, gente. Olha só, olha só. Então, os perigos, coisas, situações, né? De lavar muito o cabelo. Como eu, no caso, né? De uma até duas vezes por dia. Por motivo do calor. Por motivo do meu trabalho. Porque você faz um... Você toma o seu banho. Faz uma escova no cabelo. Você secou o cabelo. Mas só que ele já está molhado. De novo, já do calor, né? Que é insuportável. No verão, sim. É. Nós devemos ter ar-condicionado na casa toda, né? Dentro do banheiro também. Assim, a gente não suaria tanto, né? Transpira demais, né? Eu sempre falo que pra tudo tem uma solução na vida, né? Tudo. Agora, vamos saber, né? Tem como evitar a queda de cabelo de verdade? Tem? Tem, Tamiris. Tem sim. Nós podemos evitar essa queda de cabelo. Começando com, primeiro, os cuidados, né? Com o cabelo. Então, desde um ótimo shampoo que você está usando. Fazendo uma hidratação. Também nós podemos estar fazendo atividades físicas. Que melhora muito o pessoal. É isso que eu queria muito estar pegando aqui pra falar com vocês. Em relação à atividade física. Ah, mas o que tem a ver? Vamos supor, você está com queda de cabelo devido ao emocional, ao estresse do dia-a-dia. Que causa? Você deixa, vai fazer uma caminhada. Nessa caminhada, você começa a ver outras coisas ao redor. Então, você já consegue ali tirar da sua cabeça a preocupação do dia-a-dia. Você relaxa. Você relaxa. Então, isso faz muito bem, não somente pra evitar a queda de cabelo, mas pro seu emocional inteiro. Então, se você não consegue fazer uma hora de caminhada durante o dia, faça meia hora. Mas, desde que você consiga fazer todos os dias, vai mudar muito a qualidade de vida. A qualidade dos seus cabelos vão melhorar muito também. Nós podemos estar também conciliando junto, por fatores emocionais. Nós podemos também, se for um estresse, uma ansiedade. Acontece muito queda de cabelo por ansiedade. Nós temos medicamentos pra estar manipulando também pra ansiedade. E, juntamente, nós podemos estar manipulando vitaminas, minerais, pra estar auxiliando, tá? Nessa queda de cabelo também. Então, assim, como são vários fatores, nós podemos também agrupar medicamentos pra estar ajudando ali. Ótimo. Nessa prevenção. E outra coisa também, lembrando, né? A boa alimentação, a água, né? A água, isso mesmo. A gente tá tentando fazer o consumo de, no mínimo, dois litros de águas por dia também ajuda muito. Nos dias frios, muita gente acha que não toma meio. É, mas tem que tentar tomar. Tem, gente. Porque o organismo precisa. E o nosso organismo funciona 70% abaixo de água, como dizem. Exatamente. E lembrando que, no inverno, nós precisamos mais ainda da hidratação, né? Mais do líquido, mais da água. Então, essa é o que... No verão, claro, é muito importante. Mas o inverno, devido à falta de chuva e esse ressecamento que nós temos. Então, tem que estar tomando água, mínimo, dois litros por dia. É, resseca a cabelo, resseca a pele. Então, muita água, suco, os suquinhos naturais, né? Eu já prefiro a fruta, in natura, do que tomar sucos de frutas, né? Mas eu gosto muito, eu sou muito adepta dos chás. Gosto muito dos chás. Porque se está muito frio, se você não está afim de tomar aquela água fria, você pode tomar chá também, né? Ótimo, claro. Tem vários tipos de chás, tem o de maçã, de crabe, de canela, tem muitos chás. Até o de canela, acho que ajuda a dar uma emagrecida. Isso, termogênico. Eu vi isso hoje. Então, eu acho que isso é muito importante. O importante é que temos como tratar a queda de cabelo. Temos, temos que tratar e quanto mais no início, melhor. Quando veja o que está acontecendo, né? Isso. Já procurar a orientação médica, o médico já vai pedir pra você, né? Já vai dar uma receitinha, você já vai procurar fazer, né? Porque tem muitos produtos que são manipulados. Sim, tem vários. E pra queda de cabelo, nós temos uma ampla quantidade. Tem muita quantidade, tem os mais novos, inovadores. O que acontece muito que eu vejo, assim, os clientes reclamando? Eles esperam, ah, tá caindo meu cabelo, já tem um tempo, tem um ano, tem um ano e meio. E você, às vezes, pretende, você quer o resultado em um mês. Não tem. Então, se você, quanto mais demora pra procurar uma ajuda, mais demorada vai ser o tratamento. Então, se você procura aquela ajuda rápida, logo no início, é muito melhor. E daí, além de reparar os cabelos que estão danificados, os que vão nascer já nascem fortes. Sim, porque eu acho que tem situações que toma e também outro produto que passa no couro cabeludo, né? Isso, tem. Tem sim. Eu estou falando isso porque a Laborderm fez pra minha mãe. É, eu conversei com o Cristiano, o Cristiano fez. E ele fez um produto pra ela, acho que 100ml, e ela passava, né, o capricho dela. Os cabelos da minha mãe caiu tudo na pandemia, por motivo, né, do Covid. Então, o que que aconteceu? Ela começou a fazer esse tratamento, eu acho que levou uns 4, 5 meses pra começar, né, a voltar o cabelo. Gente, ela tá com o cabelo tão gracinha, mas tão gracinha que vocês não fazem ideia. Ai, que produto maravilhoso. Eu falo que é um produto abençoado. Ela brinca hoje, ela fala assim, puxa vida. Porque a minha mãe passou 70 anos da vida dela, quase praticamente, vamos falar 70, mas uns 50 anos, que ela está com 82, mas a minha mãe sempre enrolou os cabelos. Sempre foi de enrolar os cabelos, a vaidade é tudo, né? Sim. E daí, o que que aconteceu? Caiu os cabelos, veio os cabelos do jeito que a minha mãe sempre sonhou. Bem enroladinho, fechadinho. Ela lava, dá uma batidinha e está perfeita. Que graça, que lindo, gente. Ela falou assim, puxa vida, tinha que acontecer a pandemia pra ter cabelo bonito? É, mas foi o cuidado dela, né, junto com a medicação que ela usou corretamente, que proporcionou esse resultado. Verdade. Então, vale a pena você cuidar dos seus cabelos, tratar. Ai, tem tantos tratamentos, eu lembro, uma vez a Hebe falou que ela tinha muito pouco cabelo, e ela fez um tratamento capilar, porque o cabelo dela era lindíssimo. Sim, verdade, muito lindo mesmo. Então, gente, não deixa, não espere. Não espere, já procura logo uma ajuda, já procura um farmacêutico, procura um médico, é o que tiver mais acessível no momento, né? Mas não deixa chegar aos cabelos ficarem muito fraquinhos pra demorar daí numa recuperação. Agora, os homens que estão aí nos assistindo, certo, eles pensam assim, puxa vida, eu sou careca, será que não nascem meus cabelos mais? Pra isso, será que tem jeito também? Então, se for aquela calvície... Que ainda tem... O bulbo capilar ativo, consegue. É. Mas, se não tiver o bulbo capilar ativo, aí ele não nasce mais. A raizinha morreu, vamos falar assim. Isso, ela morreu ali, ficou inativa, ele não vai crescer mais. Só que o bom desse homem estar cuidando é pra não perder o resto que ficou. Então, se começa no início o tratamento, vai ter um cabelo cheio, bonito e sedoso. E se deixa, fica calvo, vai ficar careca. Fica carequinha. É. E tem mesmo um problema de saúde que cai o cabelo totalmente, né? Tem medicamentos também. Eu conheço, conheço pessoas assim. Tem, tem sim. Mas, tem como você tratar devagarzinho e ele vai voltando. Quando é medicamentos, tem também problemas de doenças, que um deles é a tireoide. Também ajuda a enfraquecer os cabelos. Mas, daí você faz o tratamento da tireoide e também faz o tratamento capilar. Pra cuidar ali dos cabelos. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da Laborderme? O que você faz na Laborderme? Que você é mais a parte de estética, né? Sim. Na verdade, atuo na manipulação há mais de 12 anos. Ela entende do assunto. É. Nós acabamos entendendo de tudo dentro da farmácia de manipulação. Amo a parte da estética e cosmetologia, como já perceberam. Sou apaixonada e estudo muito em relação a pele, cabelos, unhas e os fitoterápicos também. Que eu sou apaixonada por eles. Vitaminas, os minerais, os nutracêuticos. Então, são vários. A farmácia Laborderme conta com vários ativos pra atender a sua receita, o seu pedido. Com todo o carinho e dedicação. Os nossos produtos, eles passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo melhor eficácia no seu tratamento. Lembrando que a farmácia Laborderme é a sua farmácia de manipulação de confiança. Pra tudo que precisar. Cabelo, corpo, né? O teu rosto, a pele em si. Nós já conversamos aqui os cuidados que vocês devem ter com a pele nos dias frios. Então, é hora do ácido, né? E tudo mais. Mas, precisou, a Laborderme está aí ao seu lado para o que der e vier. É uma farmácia de manipulação muito séria. E olha, daqui uns dias o Cristiano estará no programa trazendo muitas novidades a respeito do assunto. Temos muitas novidades, né? Temos, temos sim. Eu quero agradecer carinhosamente a tua presença hoje. Obrigada. Vir falar dos cabelos. Porque eu acho que hoje, por motivo da pandemia, nos balcões de farmácia, de manipulação, dermatologista, sempre é a queda do cabelo. Pele ressecada, problemas de cabelo, queda de cabelo. E ninguém quer ficar careca, né? Ninguém. Muitas faciadas carecas que elas gostam. Vai nessa. Quem que não gosta de ter um cabelão bonito? Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque temos mais uma matéria bacana.